O segredo do LoL é Fala de vários temas Desde o início do universo O Big Bang Desde o início da vida Fauna e flora de LoL é Humanos Muçulmanos Até aos dias de hoje Ou seja, é um apanhado Como é que nasceu o LoL é Desde o início do mundo Isso é contado através de uma aventura Ficção científica De um grupo de investigadores De verificadores Que vai a LoL é Encontrar um personagem congelado E ele é que vai contar a aventura aos leitores O convite para a banda desenhada Foi inicialmente feito ao José Carlos Fernandes Que é um autor de LoL é Mas ele já estava retirado de fazer BD Então ele contactou o João Miguel Lameiras Que me contactou a mim Isto porquê? Porque eu e o João Lameiras Tenho E justamente por O João Ramalho Santos Que são um escritório de livro Tem uma loja de BD em Coimbra A qual eu ia como cliente Comprar livros E depois comecei lá A mostrar o meu trabalho E eles foram vendo E antes do livro de LoL é Colaborei com o João Ramalho Santos No livro chamado Uma Aventura Estaminal Sobre Celas Estaminais E entre outras histórias curtas Para o jornal público Também de ciência E depois surgiu a oportunidade De colaborar com o João Miguel Lameiras O que tenho diferente neste caso É ser uma BD histórica Ou documental Mas contada de maneira diferente Do que havia antes Que era Ter uma história Uma ficção Para contar a história real de LoL é Ou seja Termos usado esta ideia De uma equipa De astronautas Que se Porque os humanos Se iram da Terra Estão no espaço E voltaram A planeta Terra Que estava Congelado E usámos essa Entre as coisas Desculpa Para contarmos a história De LoL é Ou seja Ele encontra um personagem Que vai contar a história E nesse aspecto Acho que é diferente Do que existe de BD A história aqui em Portugal É diferente Porque foi a primeira BD Que eu ilustrei Com este cariz histórico Também de ficção científica Na verdade Não era um tema Que eu tivesse desenhado Até então Porque a parte Mais ligada À parte da ciência Isso já tinha experimentado Com as células terminais E depois Vê desde Científicos Que fiz Juntamente Com o Centro de Neurociências De Coimbra Para o público Mas este aspecto Desta BD Ser histórica De trabalhar Vários períodos Isso nunca tinha Nunca tinha tido A possibilidade de ilustrar Como é um livro didático Tem que ter O rigor Científico E histórico Que pertence A esses momentos Ou seja Se eu desenhar Alguém Que era da pré-história Tive o cuidado De pesquisar Como é que seria Mais ou menos Ou o que é que Os cientistas Dizem O que é que é É que há todo um trabalho Aí por detrás Pesquisa Sim Sim Às vezes A Câmara de Lodé Nós trabalhámos Com uma arqueóloga Com pessoas Que garantiam Que o livro Estava com rigor O João Ramalho Santos E o João Lameiras E eu também Porque o meu pai É professor de História Ele tem imensos livros Sobre esses assuntos Mas houve um conjunto De pessoas Que também Me garantiam Ou seja Eu mandava O que eu tinha Em esboço E eles verificavam Garantiam Que era correta A informação Que eu tinha lá Desenhado O público essencial O que nos foi dito Que era mais focado Eram os alunos Do Conselho de Lodé Ou seja Que estão agora A aprender Mas na verdade Pode ser um público Muito mais abrangente Acho que podia haver mais apoio Da parte do Estado Ainda há pouco tempo Ele diminuiu os apoios A companhias de teatro E momentos culturais Acho que podia haver Uma maior aposta Nesse sentido Porque Mesmo neste campo Que eu trabalho Na ilustração Às vezes É um bocadinho Menosprezado Faz isso 5 minutos Já tens talento E não te custa nada E há inúmeros casos Que as pessoas Tentam pagar Mas esse tipo de coisas É que poderia melhorar Porque efetivamente Eu trabalho em ilustração Não estou por dentro Da fotografia Do cinema O meu mundo É este É da banda desenhada E de ilustração Penso que Com um bocadinho Mais de apoio E respeito Pela profissão Também não Não fazia mal